Ó, dinheiro em cédula de papel cada vez mais raro no comércio popular. E no popular, no Brasil, mais de um bilhão de reais em dinheiro físico deixou de circular. Isso segundo os dados do Banco Central. Vê comigo. Cédulas de dinheiro e moedas sempre movimentaram a economia mundial. Mas já faz tempo que a circulação física diminuiu, por conta da maior procura por cartões de crédito ou débito. Com a pandemia e a facilidade de transferência via PIX, aí sim que os números foram lá para baixo. Mas segundo este economista, a mudança é para melhor. A moeda hoje digital, a moeda virtual, como é o caso do PIX, do cartão de débito, ela é muito mais fácil para que a pessoa possa utilizar. Não precisa de troco, você não precisa carregar grandes quantias e volumes de moeda de cédula na carteira. Hoje em dia, o celular é o maior aliado, seja em qualquer estabelecimento comercial, desde aquele maior ao pequeno vendedor ambulante. A capinha do smartphone ali, no meio da rua, já é negociada através do PIX. O PIX facilitou para a gente poder ganhar o dinheiro sem taxa, sem acréscimo de nada também. E a tapioca também. Comerciantes e clientes se sentem mais seguros assim. O PIX a gente fica sem muito volume de dinheiro aqui, porque é em beira de rua, esquina e já facilita, né? Assalto, essas coisas. E esse pagamento em dinheiro digital é preferência entre os jovens. Agora, por que o pessoal deixa de andar com dinheiro? A violência, assalto, né? Você dava com dinheiro na mão. Isso era arriscado de ser assaltado, aconteceu outras coisas. Hoje em dia, com o PIX, você com o celular resolve em dois minutos, coisa que você tem um transtorno de sacar dinheiro no banco e ter que depois andar com dinheiro na carteira. Hoje em dia, você não precisa mais disso. Eu acho que quando nem precisa andar com carteira, só o PIX, você já resolve quase tudo. A outra opção seria cartão? Isso, cartão de débito ou crédito, tanto faz. No meu programa de rádio, eu estava conversando com o delegado Eronides Menezes, que é dos crimes cibernestres da Polícia Civil. O delegado estava dizendo que o pessoal tem que tomar cuidado dos golpes, viu? O pessoal descobre aí o celular, fica ameaçando. E às vezes usa o nome de um parente, uma coisa, ou pede um dinheiro e manda passar para o PIX. Tudo golpe, tudo golpe. Inclusive, orienta que dê queixa e peça o PIX, peça o PIX para informar a delegacia, porque a delegacia de crimes cibernestres está anulando, cancelando o PIX falso com o Banco Central. Agora, presta atenção. O economista vai orientar, você que é pequeno comerciante, para você se adaptar também, para se ajeitar com a moeda digital. Olha só. Então, esses pequenos comerciantes que não têm uma pequena maquininha para aceitar, pelo menos, o débito, ou que não têm uma conta para aceitar o PIX, algumas pessoas saem na rua totalmente desprovida de nenhuma cédula. Então, é importante para que esses pequenos empreendedores, para que esses empresários individuais, já comecem a também utilizar e aceitar essa forma de pagamento. Porque esse meio de pagamento, ele é o futuro. Não tem como a gente voltar atrás, não vai haver um retrocesso. Então, hoje, a partir do momento que há uma facilidade maior de pagamento, seja no e-commerce, seja no comércio físico, há, obviamente, um aumento do consumo das famílias. E, com isso, obviamente, uma geração de empregos, de renda, de crescimento econômico. O Procon Recife fez uma pesquisa para o Dia dos Pais. A pesquisa incluiu diversos segmentos, eletroeletrônicos, perfumaria e até serviço de barbearia. É, porque papai merece, né? Cortar o cabelo, ajeitar a barba. O valor do serviço, por exemplo, de pigmentação da barba, daquela ajeitada, daquela pintada, novinho e folha, varia de R$15 a R$80. Você vai botar uma tintinha, essa tintinha aí que a gente chama de pigmentação. Meu amigo, eu boto logo o tic-tac. Você está entendendo? Ainda? Aquela que passa aqui, entendeu? O problema é se começar a chover, né, meu amor? Começou a chover, vai dar um problema. Aí você vai perder de passar o tic-tac, que é baratinho. Como é que é, velho? De R$15 a R$80,00, é? Para passar a tinta na barba. Hein? Se eu tiver, por exemplo, a minha costeleta branca. De R$15 a R$80,00 quanto? Hein? É isso mesmo. 400% a diferença de uma barbearia para outra. O Gerson Pontes está em cima da pesquisa, vai trazer outras informações para a gente. Gerson, boa tarde aí para você de novo. Boa tarde, Cardinal. Aí essa informação para os pais mais modernos, né? Essa pigmentação de barba. E eu estou aqui com o Joaquim Camelo, que é o gestor de fiscalização do Procon Recife, para explicar um pouquinho para a gente essa pesquisa. Joaquim, boa tarde para você. Essa pigmentação de barba chama muita atenção. Está variando bastante esse preço? Boa tarde. É uma variação enorme, mais de R$400,00, né? Numa barbearia, a mesma pigmentação, um é R$15,00, a outra mais de R$80,00. E essa variação também acontece em outros presentes, né? Por exemplo, eletroeletrônicos e também perfumaria. Só para ter ideia, no eletroeletrônico pesquisamos celular e tablet. Celular, mais de 60%. O tablet deu mais de 90%. Na perfumaria, o mesmo perfume deu mais de 200%. Agora, é normal essa variação de preços? Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. O Procon se preocupando com o consumidor, fez essa pesquisa para facilitar a vida do consumidor recifense. Foram vários estabelecimentos pesquisados? Foram vários estabelecimentos pesquisados. 54 estabelecimentos pesquisados. Foram 54 lojas pesquisadas. 25 estabelecimentos, né? Dos 25, 22 foram físicos e 3 virtuais. No caso, a dica aí, hein, Cardinô? Para aquele filho que vai comprar o presente do pai, já ir para o dia dos pais, é pesquisar bastante. Essa pesquisa está disponível, não é isso, Joaquim? No site do Procon. Procon.recife.pe.gov.br Tem 54 itens lá, pesquisados pelo Procon. Olha aí, quem está em dúvida ainda do que vai dar de presente para os pais, acessa lá o site do Procon. Procon.recife.pe.gov.br Que lá tem 54 itens e tem os preços dos mais caros para os mais baratos, viu, Cardinô? É, eu já estou vendo aqui para mandar para os meus meninos, para eles me darem o meu presente. Estou vendo aqui, por exemplo, celular, aqui na tabela do Procon. Vem que miséria, viu, Jato? Vem o negócio. Presta atenção no serviço, viu? Olha só. Tem um celular aqui, eu até gosto desse bicho, entendeu? Numa loja, é 899 reais. Aquela quantia de mentiroso. Um real para dar 900. Na outra, 1499. É o mesmo miserável. Você acha que eles vão achar esse aqui no Camelot? Você está de brincadeira, né? Eu vou mandar recado para o seu filho para dar o presente lá do Camelot para você, viu? Tá bom? O tablet. A coisa pior aqui do tablet. Tem um aqui, vê só, é o mesmo tablet. 1.799, para você olhar imagem, YouTube, não sei o que, entendeu? 1.799. No outro estabelecimento, 899. O mesmo tablet. O mesmo. Então, não pesquisa não, viu, para você ver o diabo que acontece. Oxe, tá louco. É um perfume, aquele perfume gostoso, aquele danado, que tem aquele nome de negócio de equipe de corrida. Você entendeu? Ó, 369 numa loja. Na outra, o pessoal achou por 119,15 centavos. O mesmo perfume. Ah, você vai dar só cueca para o seu pai, né? Tá bom. Eu mereço. Vou mandar para os meninos para ver se sai uma coisa que preste para mim. Aqui ontem eu falei sobre uma denúncia de superfaturamento de uma licitação para compra e requalificação dos gradis da Via Mãe. Você lembra que a gente já mostrou até a gente levando esses gradis. E eles são feitos para evitar que capivara, jacaré, passe para o meio da estrada. Em nota sobre a tal licitação e o processo que entraram, a Prefeitura do Recife diz que cumpre a legislação e que os questionamentos para aquisição e instalação do gradil foram recebidos pelo Ministério Público de Pernambuco e respondidos desde o dia 1 de julho. Explica ainda que a licitação foi dividida em dois lotes. No que se refere ao lote 1, relativo ao fornecimento de gradil, foram feitas as devidas cotações para estimar o valor de mercado. Com relação ao lote 2, referente à instalação, a Ilúva esclarece que os serviços contemplados não se restringem apenas à instalação do material novo, mas incluiu serviço de manutenção de todo gradil existente. Só para você entender, a diferença que a Prefeitura está dizendo, que é justamente o lote questionado, é que não é só para recolocar novo. que a Prefeitura está dizendo aqui que vai ajeitar o que está quebrado, o resto que está quebrado, que está lá ainda, mas está quebrado. A licitação, no total, é de quase R$ 918 mil, está sendo questionada por essa ação popular que aponta superfaturamento, exatamente nesse segundo lote, que trata da requalificação dos gradil. O advogado Otávio Lemos, que assina a ação popular, fala como identificou o superfaturamento. Quanto à instalação, a vencedora foi uma empresa curiosamente lá de Recife e que cobrou um valor em mais de R$ 250 mil para instalar aqui em Recife, enquanto a gente, com a cotação de empresa de São Paulo para instalar aqui, achou um valor de pouco mais de R$ 117 mil, ou seja, não vou pagar R$ 250 mil a mais para a instalação lá de um serviço que eu estou vendo que está superfaturado. Durante a pandemia, você abriu uma licitação para trocar aqueles gradil que não são nenhum serviço social urgente para a comunidade lá de Recife. E aí, após isso, nós fizemos lá um orçamento, identificamos já uma diferença que passava de R$ 300 mil do valor lá de mercado, diga-se, sem qualquer concorrência, e aí nós denunciamos para o Tribunal de Contos lá do Estado e para o Ministério Público. Olha, é o seguinte, você vê, aí a confusão é grande, entendeu? Confusão é grande, vamos ver o que o Ministério Público diz, a Justiça diz. Agora, você vê, uma área dessa, é feita a área do Parque Brenan, que só para recuperar, depois da roubalheira, né, que neguinho roubando objeto de 300 quilos, de duas toneladas, como é que você leva? Dá, olha para mim, como é que você leva? Duas toneladas na cabeça, me diz. E ninguém vê. Não, mas estava um monte de câmera, seu cardinal, e ninguém viu. Levaram duas toneladas na cabeça, aquela cobra, aquela serpente, tamanho de um trem, conseguiram levar duas toneladas de cobra na cabeça. E não apareceu um guarda municipal, um pé de polícia, aí vão dizer, não, é que a polícia é pé de cobra, é a cobra, levaram a cobra. Levaram a cobra. Aí, Brenan, tudo arrebentado, tudo arrebentado, inclusive quando o doutor Brenan era vivo, ainda na gestão de João Paulo, tá? Ele parou numa emissora de rádio que eu trabalhava para apelar, para consertar esse troço. Aí a gente fez uma campanha e tal, o prefeito mandou resolver. Aí agora é falecido e a obra dele está desse jeito de novo, essa esculhambação. No caso aqui dos gradis, pior, porque aí juntinho tem o décimo no ano batalhão, que eu conversei agora com o comandante, ao vivo, tá? E a guarda municipal, e tem câmera filmando, como é que não pega esses ladrões, meu Deus? Ó, câmera ao vivo. Presta atenção, ó, tô ao vivo. Aqui, ó. Ó, os gradis, ó, via Mangue, ó, aqui, ó. Ao vivo. Como é que não pega, rapaz? Os caras levam os gradis, como é que não pega? Ah, o que que há, meu amigo? Era pra ser o local mais policiado, o batalhão fica ali junto. E ainda você tem a guarda municipal tudo com moto, com carro, né? Ah, pera lá. Ó, novecentos e dezoito mil reais é o prejuízo aí do povo. Eu digo prejuízo do povo porque o prefeito teve que fazer a licitação pra consertar, tá? A gradis que já estavam prontos e que roubaram, quebraram. Aí o povo, essa licitação, o que que tá achando? Solta o povo. É especial no povo pobre aí que a barreira tá caindo, tá precisando de lona, é, calça rua, não tá investindo num lugar ali que os ladrões vão chegar e levar de novo, tá a mesma coisa. Pra fazer tudo bem, agora o dinheiro é que tá muito alto, o dinheiro tá investindo e mais outras coisas, né? Os próprios xeracolas vão tirar aquilo ali pra vender depois, como vende os fios, mais internet, mais coisas. Dava muito pra ajudar nos hospitais, na saúde que o povo tá precisando, né? Que muitos hospitais tão alotados, né? Muito cheio. E eles tão gastando mais em fazer praça, fazer negócio de via manga e de que na saúde do povo. A questão dessa pandemia mesmo, tanta gente precisando, necessitando de comida e muitas outras coisas que podem ser investidas nesse dinheiro. Eu devia investir mais na educação e na alimentação, para os pobres que tá aí passando necessidade, não nessas besteiras. Ali é até perigoso a gente passar, porque meu irmão já fica escondido ali por dentro dos matos ali. E quando a gente vem passando de longe, ele já tá lá na frente segurando a gente, mandando a gente parar o carro pra soltar a gente. Eu botei aqui, ó, o mosaico aqui das câmeras da CTTU, o que eu tava dizendo. Como é que eu tô vendo aqui, né, as câmeras, aqui, via manga, via manga, e o pessoal não consegue pegar um ladrão, se quer. Como é que pode o negócio? O décimo nono é descendo, é aonde aqui, descendo? A de cima. A de cima aqui. Desceu aqui, é o décimo nono, né? Aqui, ó, desceu aqui, é o décimo nono. É, a da direita, indo pro pinto, a da esquerda, boa viagem. O batalhão é aqui, e ninguém pega os bandidos. Ó, descendo, ó, o batalhão, o pessoal andando de bicicleta, céu vivo, viu, gente? Essa imagem a prefeitura tem, a polícia tem, como é que não faz nada? Hein? Só faz multar, é? É a tal da indústria da multa, né?